olá pessoal tudo bom hoje eu vou fazer um tutorial como conseguir esta mochila aqui exatamente que vocês estão vendo o tutorial mas antes se inscreve no canal pra ficar legal e ativa o sininho e deixa mais likes e quanto mais likes mais vídeos vão saindo por aí então bora pro tutorial então bora ir nesse jogo é o jogo que você consegue exatamente o jogo que você consegue a gente entra quando entrar eu já volto e por essa maquininha de pizza aqui ó essa ó essa daqui ó aí quando você ser acertado você vai ganhar o emblema que você conseguiu a mochila de rádio tá meio bugado né porque já tem uma mochila e tá com outra tá bom então esse foi o tutorial e tchau tchau